E aí galera, tudo bem com vocês? Fernando Rodrigo na área novamente, fazendo mais uma gameplay igual a da All of War. Dessa vez galera, vamos libertar este dragão aqui. E como vocês podem ver, eu já tô só o cacareco. Não queria recuperar um pouco de lá. Ah não, ainda tá meio avermelhado aí. Os dois caminhos pra seguir? Não, é só um. Então vamos lá, treco. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aí. Opa! O controle tá desconfigurando, desconectando. E vamos lá. Se você levanta um ataca? Aparentemente não. Tem esse esquema aqui. Opa! 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 Eu tava na hora de defensivo aqui porque meu sonho tava muito pouco Ah, já achamos um aqui já Como que meu amigo vira um dragão? Ah, ele não é meu amigo Esse peitêmbro é incômodo constante para usar esse planilho O que libertão? Eu sei o que tô falando, cara Ninguém merece ficar preso assim Nem um anãozinho ganancioso que vira um dragão Me deixei de espiada Lê aí, maluco Aqui, garoto Legal Beleza, agora dá pra avançar, galera Apagar um pouco de recuperada aí Tuquei lado por aí, mas a gente não abre por aqui, né? Beleza, vamos avançar A gente já até destruiu um negócio aqui Vamos destruir desse lado aqui Tchau 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 Ai, deixa eu pegar essa aqui, mano. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Eu não sei o que me espera, então vou jogar com mais cautela. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Eu não vou atacar ele. Ai, deixa eu pegar essa aqui. A toa não. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Ai, deixa eu pegar essa aqui. Beleza. Tá achando que você vai encher o like? Ai, deixa eu pegar essa aqui. Beleza, galera. Você não respondeu ao garoto cabeça, como você não se tornou um dragão? Bom, não tenho certeza. Mas acho que sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. É uma joia da deusa vaninha, cara. E amanece deu mal. É uma joia da deusa vaninha. 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 Ai, muita coisa mudou desde a última vez. Não tinha perto. Ah, fala sério? O moço! Ai, a dificuldade dele está na... A dificuldade dele está na... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lembrarei de vocês, próximo jogo eu vou tentar comê-los. Bom, virado dragão, não mudou a personalidade dele. Caraca, devia ter ficado olhando. É, acho que aqui é só isso então, né? É, eu acho que eu peguei todas... Vamos lá, porque... Porque eu acho que eu acho que eu vou fazer isso lá. Vamos lá. Eu acho que aqui não tem nada Essa área aqui Eu já Eu já tinha feito um Como posso dizer Uma limpa Acreditar no espírito Cumpre a sua palavra Mas se tiver alguma chance Você não quer ver a mamãe de novo? É claro que Ela se foi a Deus Você deve aceitar isso Eu aceitei Mas ver ela de novo Só mais uma vez Por que acredita nele? Você não o conhece Não sabe quem ele foi Tudo isso é sinistro Ele quer rever uma pessoa amada Eu Eu sei como ele se sente Acho que não tem nada de sinistro aqui A esperança ofusca seus estilos Beleza A gente vai entrar no tempo de tir Ah O cofre de tiro Fica atrás da tranca mágica São dois pelo jeito né O cofre de tiro O cofre de tiro O cofre de tiro O cofre de tiro É tir Mas falta o painel do meio Espera Pensei que tir fosse um deus Não um gigante Sim Mas ele era amado por todos Incluindo os gigantes Além de mim Ele foi o único abençoado Com a visão especial deles Ei Será que os gigantes Fizeram um tríptico Sobre mim também? Vai em frente Na verdade Vem cá Vou ensinar você a ler isso Isso não é necessário Você me ensinou tanto Quero retribuir com alguma coisa Me não quer ler E se você precisar usar E eu não estiver aqui Vai ser divertido Atreus Vamos Você já fala Não é tão difícil aprender a ler Eu sei ver Mas não essa língua Já é meio caminhonado Certo As runas representam Muitas coisas diferentes Podem ser deuses Animais Ou então Ah Foi rápido demais Desculpe Não é isso Está sentindo um cheiro Cheiro de chuva Cheiro de chuva O que eu magrito foi Você é uma pinhata Mas se eu te matar Ninguém vai vir de mim Não Você é burro Isso é coisa do seu pai Ou você puxou a sua mãe Ela é feia e burra Cala a boca Você não sabe nada Do meu amor Ah É mesmo Mas eu vou saber Muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu Ups Eu acho que quebrou Não Não Para trás Isso não acabou Acabou O garoto Adreus Você tem que levá-la Até freia Rápido Não tem outro jeito Beleza Vamos até freia Ou acelera Freia Ou acelera O jogo está deixando linear Aqui O bagulho Pegue o barco A casa de freia Não é longe Acho que a doença Do Atreus É a Florespartana Está uma Uma névoa Cis Aqui O que está acontecendo O que está acontecendo Um Algum conflito da mente Se expressa como enfermidade física Nunca é um deus Mas Um deus que se achava mortal E se é um complicado Já estamos chegando Entendi muito bem o que ele falou Não Mas parece que é uma doença mental Ele é um deus Mas acho que é humano Entendi Não é um deus Alguém chamou a serpente O que será que foi? Pô, que lentidão, cara Você não escutou não? Se apressa Freia, abre a porta Nos ajude Está ouvindo, mulher É urgente Eu sou uma deusa, vá embora O menino está bom Freia Você me chama de Freia? Está doente Entre Não é uma doença comum A natureza do menino A sua natureza luta dentro dele Parece que essa é a fura espartana mesmo Eu fiz isso Pode me ajudar? Claro Tem um ingrediente raro Que só existe em Helma